Os jornalistas, muito bom dia a todos, neste caso a todas e a todos. Permitam-me que comece por agradecer a vossa presença e dizer que esta conferência de imprensa que agora iremos realizar pretende apresentar aquela que será a agenda oficial do Partido Social Democrata para recordar os 40 anos da sua história, as suas raízes anteriores à sua fundação e quero aqui também sublinhar esta circunstância, as raízes do Partido Social Democrata anteriores à sua fundação bem como os 40 anos de democracia em Portugal. São 40 anos também em que a história da nossa democracia se entrecruza permanentemente com a história do Partido Social Democrata dos seus fundadores e particularmente de toda uma ação política que foi desenvolvida desde a fundação do partido e mesmo anteriormente à fundação do partido para implementar a democracia em Portugal e dar-lhe um impulso decisivo em momentos que foram momentos extraordinários da nossa história. Nesta circunstância, cabe-me enquanto Vice-Presidente do Partido Social Democrata agradecer mais uma vez a todas as pessoas que aceitaram o convite para participar nesta tarefa gigantesca que é comemorar os 40 anos organizar as comemorações dos 40 anos do PSD e da democracia portuguesa e particularmente voltar a repetir aquilo que foi dito pelo Presidente do Partido Social Democrata no Congresso do PSD e agradecer ao nosso militante número 1 e fundador do PSD, ao Dr. Francisco Pinto Balsemão a gentileza de ter aceito este desafio, de estar a conduzir de forma particularmente empenhada todo o trabalho desta comissão que se associou ao Dr. Francisco Pinto Balsemão e de estar a permitir que o país recorde, mas acima de tudo que deixe um legado histórico para as gerações vindouras sobre o papel insubstituível do nosso partido na construção e na implantação da democracia em Portugal e particularmente no desenvolvimento que o país conheceu nos últimos 40 anos. Sr. Dr., muito obrigado. Se me der licença, faço-lhe a palavra. Sr. 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 Sr., muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, sublinhar que nestas comemorações, nós, como é evidente, às quais têm o título geral 40 anos de democracia, 40 anos de PSD, nós queremos associá-las aos 40 anos do 25 de Abril e queremos também associá-las ao papel que foi desempenhado por vários futuros militantes do PSD antes do 25 de Abril. Não é por acaso, aliás, que neste documento que eu fui conseguir pescar, foi o documento que nós apresentámos na conferência de imprensa, que a 6 de Maio demos, anunciando a criação do Partido Popular Democrático, e já todos sabem porque é que chamámos Partido Popular Democrático e não imediatamente Partido Social Democrata. A razão é porque naquela altura se criavam partidos pintando na parede e anunciando de outra maneira, sem qualquer formalidade, e já havia dois alegados partidos sociais democratas, de um Partido Social Democrata independente e um Partido Cristão Social Democrata, e entendemos que isso podia prestar-se a confusão. Mas no comunicado que foi distribuído a 6 de Maio de 1974, concluímos dizendo que estas bases constituem ponto de convergência de um vasto grupo de opinião, que a Comissão Organizadora, que era composta pelo Dr. Sá Carneiro, Dr. Magalhães Mota e eu próprio, a Comissão Organizadora dará aproximadamente estruturação adequada, fazendo cessar a atividade daquilo a que convencionou chamar Sala Liberal e os seus prolongamentos pelo nascimento de um Partido de Orientação Social Democrata. Ou seja, o 25 de Abril, como todos estamos de acordo, é uma data gloriosa, que deve ser comemorada e deve ser lembrada, a revolução dos escravos deve-se essencialmente aos militares de Abril e hoje devem ser homenageados, e é isso que pretendemos fazer também, mas para que o regime fascista caísse num dia como caiu, os militares necessitaram do apoio de várias forças políticas. As pessoas que estiveram na origem do PSD e os valores socialdemocratas que defendiam antes do 25 de Abril são uma, é claro que não a única, força das forças políticas com que os militares de Abril contaram antes do 25 de Abril, contaram no próprio dia da Revolução e contaram nos dias que se seguiram à Revolução. É uma força política que já bem antes do 25 de Abril, portanto, tinha feito a sua opção socialdemocrata e que constituiu desde sempre uma terceira via que se distinguia da chamada situação ditatorial, de direita, mas também se distinguia da chamada oposição clássica. Agora, nós entendemos que 40 anos depois, as comemorações do 25 de Abril, não devem cingir-se a uma única data. O 25 de Abril é muito mais do que isso, representa uma recuperação das liberdades amordaçadas, representa a luta pela igualdade e pelo progresso, representa a criação de serviços públicos dos quais nos orgulhamos, como é o caso, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, representa a luta pelos direitos dos trabalhadores, a solução através da cooperação das feridas causadas pelos contenciosos resultantes da descolonização, representa a transformação de Portugal numa democracia plena de padrão ocidental, representa a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, a correção dos sucessos das nacionalizações e da reforma agrária, e representa também é bom lembrá-lo o esforço de evitar que passássemos de uma temível e terrível ditadura de direita para uma também temível e terrível ditadura de esquerda. Significa ainda a introdução de novas causas, como a do ambiente, causas viabilizadoras de um crescimento sustentável, e representa ainda a repartição justa e equilibrada de competências e atribuições entre os poderes central, regional e local. Ora, minhas senhoras e meus senhores, em todas estas reformas que o 25 de abril proporcionou e que foram acontecendo ao longo dos últimos 40 anos, em todas elas o PSD esteve presente. e nesta sessão mais profunda e, em minha opinião, mais democrática do significado do 25 de abril, não apenas como um dia que pode e deve ser comemorado, mas como um movimento que começou há 40 anos, mas não tem prazo para acabar, o PSD desempenhou um papel determinante. E é isso que nós vamos querer assinalar. Queremos comemorar a data, associando-nos a todas as comemorações coletivas em que estejam presentes todos os que têm legitimidade para nelas figurar, portanto, sem facciosismo, sem discriminações, nem subalternizações, mas queremos também comemorar o movimento gerado a 25 de abril, e lê de 74, lembrando o papel que nele temos desempenhado ao longo dos últimos 40 anos, e mais do que isso, propondo metas para que ele prossiga, para que esse movimento prossiga, procurando o aperfeiçoamento da democracia, não apenas da democracia política, mas também, como sempre, defendeu Francisco Sá Carneiro, da democracia social, da democracia económica e da democracia cultural. Esta é, aliás, a melhor maneira, não só de honrarmos a memória da nossa grande referência, que continua a ser e será a Francisco Sá Carneiro, mas também de prosseguirmos, em pleno século XXI, a luta pelos valores, em que acreditamos, os valores que são os valores da social democracia, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Dito isto, os senhores e as senhoras, têm um documento, não sei se já foi distribuído, e proponho-vos uma rápida visita guiada a este documento, para além da introdução, que, por outras palavras, contém o que eu acabo de dizer, para vos chamar a atenção para a composição desta Comissão Coordenadora, à qual tenho o prazer e a honra de presidir, e que é constituída pelas pessoas cujos nomes estão aqui, o Dr. Marco António Costa, o Dr. Matos Rosa, que, por sua vez, são também dentro desta Comissão, uma Comissão Executiva, na medida em que representam uma ligação ao Partido. Depois, andando aqui à roda, o Dr. Albino Soares, a Engenharia Carlos Pimenta, o Dr. Alexandre Relvas, o Dr. Maria do Céu Ramos, o Dr. António Ramalho, a professora Cândida Oliveira, o Dr. Luís Marcos Mendes, e o nosso deputado europeu, Carlos Coelho, não podem estar todos presentes, mas estão aqui muito bem representados, inclusive, sentados nesta mesa. Entre os acontecimentos, iniciativas já programadas, teremos, a 16 de março, nas Caldas da Rainha, uma sessão comemorativa em que vamos lembrar a revolta das Caldas da Rainha, ou seja, lembrar que antes do 25 de Abril, pouco antes, houve uma tentativa de fazer a revolução que não resultou, mas que é importante também não nos esquecermos dela. Depois, no dia 25 de Abril, participaremos e procuraremos que a Juventude Social Democrata também participe nisso, na evocação do 25 de Abril, e do que permitiu que ele tivesse êxito. No dia 1 de Maio, os trabalhadores sociais-democratas, social-democratas, associar-se-ão às comemorações do 1º de Maio, e são também os 30 anos dos TSDs. No dia 6 de Maio, teremos um grande evento no Porto, no edifício da Alfândega, em que vamos assinalar os 40 anos da fundação do PSD, porque este é que é o dia do aniversário propriamente dito. Serão homenageados os militantes com 40 anos este ano, que farão este ano 40 anos, o único que faz 40 anos exatamente neste dia sou eu. E é bom não esquecer. E também será apresentada à Comissão de Honra das comemorações. E depois vamos até ao dia 6 de Maio de 2015, quando as comemorações terminarão, promover nas regiões autónomas e em cada capital-distrito, durante todo o ano, sessões em que será evocada a história local, sessões que vão ter três partes. Uma primeira parte, a história local do PSD naquela área ou naquela região autónoma. É importante porque esta história não pode perder-se e nós queremos guardá-la, podemos depois publicar livros sobre a pessoa em relação a cada destito. Numa segunda parte, vamos, e encontrarão isso neste anexo que está aqui no vosso papel, escolhemos reformas nas quais o PSD teve um papel fundamental. E vamos convidar protagonistas dessas reformas para as recordarem porque é que aconteceram, como é que aconteceram, as dificuldades que enfrentaram, etc. E na terceira parte de cada uma destas sessões vamos abordar temas relacionados com o tema central daquela reforma, mas projetados para o presente e para o futuro. Vamos pedir a uma geração mais nova de pessoas que estão ligadas ao partido, mas não obrigatoriamente que sejam filiados do partido e vamos pedir-lhes que peguem no assunto e o desenvolvam tendo em conta as várias hipóteses de questões a abordar relativas ou relacionadas com o tema principal. E como vê, temos aqui um elenco muito ambicioso, mas eu acho que vamos conseguir, quer do evento ou da reforma principal, que é a segunda coluna, quer das questões a abordar na tal terceira parte de cada uma destas sessões. Juro que isto é uma contribuição positiva e não apenas festiva. Este partido, felizmente, é um partido de afetos, é um partido que gosta de festa, é um partido com que as pessoas gostam de estar umas com as outras, mas, além disso, é um partido político e, como tal, tem de dar o seu contributo para a melhoria da vida dos portugueses, para que todos possamos optar por um livro que em tempos o engenheiro Cás Pimenta e eu, com a minha ajuda e de outros, chamado Aposta no Homem, editou e falava no direito à felicidade, já nessa altura, estamos a falar dos anos 80 e tal. Tem tanto. As pessoas têm o direito à felicidade, mas, enfim, agora não quero divagar por aí. Também temos um plano de publicações ambicioso, com os 40 anos da história do PSD, com a história local do PSD e com o resumo destas conferências, os desafios da social-democracia. Além disso, estamos a preparar e a afinar uma cronologia que passa por tudo isto que acabámos de falar com muito mais por um nó. Datas de eleições, resultados de eleições, etc, etc, etc. haverá exposições que acompanharão as sessões previstas e que incluem aquele timeline que já foi apresentado no Congresso, penso que com grande êxito, que implicam e que incluem também aquele jogo, aquele quiz, aquele jogo interativo que também teve grande êxito, cartazes, fotografias, etc. O site também vai ser animado e vamos criar uma espécie de subsite em que vamos pedir a militantes que contem histórias interessantes e curiosas que lhes aconteceram ao longo do seu percurso como militante. eu, por exemplo, vou pedir à minha mulher que conte as circunstâncias em que este mesmo documento que vos mostrei há pouco foi batido lá em minha casa, não numa olivética, não me lembro da marca da máquina, mas, às vezes, fosse uma Hermes, por ela própria, o Dr. Sacanardo Gamerares Mota e eu, a alterarmos constantemente o texto, naquela altura, como sabem, era preciso papel químico, etc, saíram de lá às três da manhã e este documento foi batido aí e eu já existi com ela que ela conta a história do lado dela. Portanto, vamos ter histórias humanas, histórias interessantes, histórias que completam a vida do nosso partido que o site vai incluir. E eu julgo que com isto encerrei esta minha intervenção e estamos agora à vossa disposição para perguntas que sobre este tema queiram fazer.